Trabalho do Precorus Mi bemol e Si No caso vai entrar o refrão depois No caso a melodia é do Precorus, a harmonia Mi bemol, quinto grau do Lá bemol, que é o central Terça menor Quinta Terça menor Sexta Na quarta também, pra começar Volta a melodia que seria numa quinta Sexta menor Sexta menor Sexta menor Sexta menor